Música Veja só esse cão latindo algo como mamãe Quando o casal tenta ensinar seu filho pequeno a dizer a palavra O vídeo fez sucesso no Youtube Na gravação, o cachorro aparece ao lado do bebê Quando a mãe tenta incentivar o filho a dizer mamã O animal de estimação acaba roubando a cena e falando pela criança A gravação alcançou mais de um milhão e meio de visualizações no Youtube Espera, espera, ok Mamãe 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 Baby, e mamãe Mas Mamãe Mamãe Samuel Andrés Mamãe Samuel Andrés Mamãe Um artista arrancou risos da plateia depois que escorregou e levou um tom hilário durante um show com crocodilos em um parque na Tailândia Além da queda, o homem acabou levando uma bronca de um colega que estava com o braço na boca de um crocodilo quando a queda aconteceu Por sorte, o réptil não se assustou A cena foi compartilhada na internet e alcançou mais de 3,9 milhões de visualizações em apenas 15 horas Um gato intrometido atrapalhou o momento em que sua dona gravava um exercício de yoga conhecido como posição invertida A jovem tinha preparado a câmera para filmar enquanto ficava de cabeça para baixo Mas o pelino acabou estragando tudo ao surgir na frente da câmera A cena fez sucesso ao ser postada no YouTube e alcançou mais de 1,2 milhão de visualizações Um americano de Lusiana, nos Estados Unidos, publicou um vídeo no YouTube em que registra um espirro épico de Rogue Seu cachorro da raça Lulu da Pomerânia Depois de ameaçar bastante, o animal se curva para trás e solta um espirro muito mais forte do que o esperado Comparado até com o barulho de um motor de barco por alguns usuários E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti